Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast mais criativo de Angola. Foi difícil, foi difícil. Foi, foi, foi difícil. Aqui comigo hoje o meu convidado, que eu dispenso apresentações, a.k.a. Matamba. Kindala Antônio. Wilson, fotógrafo. Sim, eu crentei o meu trabalho nesse vídeo. É como o charama. Pô, acho que você é bem-vindo, mocota. É, foi uma luta até que... Já, foi. Foi, foi. Wilson, manda trabalho, sempre preocupado. O problema... Wilson, vamos gravar. Wilson, vamos gravar. Não, o problema é o time, bro. Tem sempre uma coisa para fazer, está a saber? Mas está tudo em dia, Rodrigo. Está tudo em dia. Eu preciso perguntar como é que estão a correr os trabalhos, porque estão sempre na correria. Eu fiz, estão a correr mesmo super, super bem. E, já, estamos a andar. Isso é o mais importante. Viver. A audiência quase, quase... Enforcada. Olha, eu por acaso... Wilson, tem que estar aqui. Eu, por acaso, vi alguns comentários nos grupos de designers, né? Lá no Facebook. E é tipo, olha, olha, possas... Porquê que o Wilson foi entrevistado aí? Está assim? O teu dia, já era a batalha, já era a batalha e o cifical. Wilson, o Wilson, quem é o melhor designer da Angola? Ai, meu Deus, eu posso... Vai responder no final, no final. É assim, é assim, é assim, é assim, é assim. É para responder no final. Não, no final. Está assim, está bem. Para assistir aí, é uma tela... Quem é o Matamba, a.k.a. Wilson, fotógrafo? Matamba, aqui na Landonio, é um jovem de 31 anos, que nasceu na Manhanga. Mom Black. Yeah, Mom Black, Never Surrender. Yeah, capital do rap, capital do hip-hop. Yeah, aí só tem uma esfera. Então, não vamos falar de música. Você é o turista? É para... Olha, tem uma história muito... A minha história, então, dá para vender na Netflix, bro. Yeah. Uma parte vão tirar daqui. Uma parte podem tirar daqui, está a ver? Para fazer aquela cena também foi no mais criativo. Falou da vida dele, muito mais. Yeah, então, o que é que acontece? Eu vi muito tempo no Prenda, também. Cresci no Prenda. Nasci na Manhanga, cresci no Prenda. Depois, fui vivendo no Benfica, onde conheci pessoas que me fizeram se apaixonar por informática. Yeah, comecei a fazer informática lá. Estava para ser engenheiro informático. Não, tipo, até, olha, eu gostava, eu gostava bué de programação. Yeah, eu programava para caraças. E, de certa forma, também tinha uma véia, assim, meio de gajo que... Não dá para falar? Yeah, yeah, yeah. Invadi as coisas. Já já invadi algumas coisas. Algumas coisas, mas, tipo, era uma só brincadeira. Então, é para, eu gostava de estar aí, mexendo no computador. E, de certa forma, eu fui para a Manhã, conheci o Mauero, que era o amigo do meu tio, e fazia os mamus no Foto Impact. Foto Impact, o que? Oito, é esse. Mas começaste o que? Fotografia ou começaste no desenho? Não, comecei, primeiramente comecei no vídeo. Eu era cameraman do meu tio, eu ajudava, tipo, a levar os cabos, estás a ver? Sim, que ano? É! Damn! Acho que, não, não acho, tenho a certeza. 2009, quando comecei a andar com ele. Até já tinha pulado essa parte. Por isso estás aqui. E é, então, epá, em 2009, comecei a andar com o meu tio, Kindala Manuel, do Jornal da Angola. O meu tio faz fotografias e vídeo. Naquela época, tipo, nós fazíamos, bué, casamentos. Casamentos e festas, festas do Dito, lá nas Béis, fazíamos bué de festas, bué de festas. E, então, um gajo começou a chilar muito cedo. E, ah, minha, epá, minha juventude, juventude, não, estou a falar, tipo, fase da adolescência. Já da adolescência para entrar para a juventude. Para a juventude, já, já. Então, eu comecei a aprender com ele, né? Comecei a aprender com ele. O meu tio comprou a minha primeira câmera. Primeiramente, ele me dava a coisa, me dava a câmera dele para fotografar, tipo, nos casamentos e muito mais. Tipo, mas já tudo programado, estás a ver? E, tipo, eu gostava, eu estava a fazer informática lá no cubico, no coisa, no Benfica. E descia sempre, sexta, sábado, para a coisa, para trabalhar com ele. Dormia, o meu tio era uma pessoa muito ocupada. Dormia lá mesmo, no cubico dele. Tem dias que ficava, tipo, epá, matava a aula, mano. Tipo, por quê? Porque um gajo, tipo, queria ser, tipo, ia. Alguma coisa, aprender alguma coisa. Porque eu já estava a fazer informática e já, tipo, trabalhava em alguns cibers lá no Benfica. E, tipo, epá, conheci bad people mesmo. Tipo, epá, comecei a trabalhar em alguns cibers lá no Benfica. Que depois me deram já, me deram já um, eu posso dizer o quê? Epá, o meu... Me deram uma veia, como eu posso dizer, como eu posso dizer, como eu posso dizer? Luzes para... Luzes para começar a trabalhar, tá vendo? De desenho. Não, não, de desenho até não. Eu queria, eu queria, o que estava na minha cabeça, eu queria, tipo, eu queria, tipo, ajudar os meus velhos. E aí, então, tinha que fazer alguma coisa. E aí, mesmo aprendendo com o meu tio, epá, não era, não era o suficiente. Comecei a fazer táxi com o meu tio, Aguiar. Ok? E aí, eu era o cobrador do táxi dele, nessa coisa que o carro era dos meus avós. E girávamos, já, girávamos em toda a parte da banda. Já, fazíamos táxi os dois, epá. Depois, deixei de fazer táxi com ele, fazia a canalização com o avô. Tipo, mas, tipo, era tipo, vou no meu tio, vou no meu avô. Na cena pra ele, na cena de fotografia, filmagem. Deixei os cibers e muito mais. Comecei só, tipo, queria ganhar dinheiro, tipo, rápido. Pra tentar, tipo, ajudar no cubico. É, no cubico e, tipo, pagar também os meus estudos. Embora que o meu velho já pagava os meus estudos, tipo, aberto tempo. O meu velho, tipo, sempre teve aí, mesmo com algumas complicações familiares, sempre teve aí, tipo, pra dar aquela garra e muito mais. E aí, epá, aprendi boi de cenas, ladrilhei boi de casa, subi boi de prédio. Tem skills, fotografia, teve a experiência de ser cobrador, né? Trabalhando em taxa, filmagens, começou enrolando o cabo. Depois começou a trabalhar em eventos, fazer fotografia. Pá, muita coisa. E aí, depois disso tudo, eu conheço o Delcio Ferreira. O Delcio, ah, o primeiro produtor, começou, tipo, a fazer mamas comigo. Viu o talento no Wilson e puxou. O Delcio, quando me conheceu, foi no Coquina. Naquela altura, já trabalhava no Coquina, eu era designer do Coquina. Muito louco. Epá, eu tive uma estrada. O teu contato com o Delcio foi em que ano? Com o Delcio foi 2011. 2011. Yeah, 2011. Eu já vi a boa e o Delcio na TV. Yeah, já vi a boa e o Delcio na TV. E naquela época, nós já fazíamos, eu e o Augusto, já fazíamos fotos, tipo, em alguns eventos. Mas, eu tenho um dia de lhe falar, poças, por que que nós não vamos mandar, tipo, mensagem nesse cota, vamos, 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 tipo, nesse cota, tipo, começa a fazer mamas pra ele. Augusto falou, yeah, tá fixo, vamos, vamos, acho que vai aceitar, não sei o que, vamos lhe mostrar, tipo, as nossas cenas e muito mais. Porque eu já queria, tipo, eu já fazia algumas coisas. E o meu sonho sempre foi, tipo, poças, epá, faço algumas coisas, já vivia, tipo, no Benfica mesmo, já não ia mais pra cidade. Porque os eventos eram mais, tipo, na Zona Sul. Fazia sempre o evento na Zona Sul e eu ficava, tipo, poças, tamo fotografar bem aqui. Porque que, depois já de aprender quase tudo com o meu tio e muito mais, só pro pessoal, tipo, entender bem. Depois, tipo, pegar as bases, tem o sonho já e saber que, não, aqui já tô preparado. Já tô preparado e ele me comprou uma câmera, me deu e, tipo, eu vi mesmo, tipo, vou começar mesmo a fazer esse mambo, vou mesmo, tipo, dar gás nessa cena. E já, tipo, já brincava com as minhas fotos, tipo, já fazia uma manipulaçãozita, manipulação mesmo, cabras, não é manipulação, né? Vamos deixar o link aí pra ele ver no Facebook do meu Sinadinho. Não, olha, tem, olha, tem, olha, tem muita cena, tem muita cena, tem muita cena, já. Tem muita cena, já. Do começo mesmo, já. Então, acontece que ligamos pro Delcio. Ligamos pro Delcio e o Delcio, tipo, é pá, desatendeu e muito mais. Era o Delcio Ferreira, mano. É pá, eu pauzei, eu falei, é pá, escota. Eu sempre, na minha cabeça, eu sempre lhe falei assim, mambo, escota, é que vai me abrir, tipo, as portas mesmo, pra eu conhecer tipo o people todo daqui, todo people, é que vou conhecer, é que vou, vou, vou coisa, vou, quando eu chegar, quando eu chegar, coisa, ao lado desse cota, o que eu vou tirar dele são os contatos, tipo, na minha cabeça, links, ia fazer links e muito mais, mas tipo, naquela época era bem puto, tipo, mas tipo, um gajo ficava, poças, não sei, às vezes, tipo, hoje em dia, né, eu me pergunto, naquela época eu já pensava desse, assim, poças, eu acho que foram as dificuldades, eu digo sempre, que te motivou e te deu, sempre o que me fez, mesmo são as dificuldades e a vontade de ser mais, estás a ver? É, de ter mais, de aprender mais, é por isso nunca me prendi só, tipo, em informática, em fazer fotos, em design gráfico, nunca me prendi nessas mãos, tipo, em filmar, nunca mesmo, é do tipo, poças, tenho essa cena, vou olhar, vou aprender essa mão. Eu, quando comecei a fazer 3D, foi um tipo, assim, vou começar a fazer 3D, vi a boa, o Gabi, daqui do, do Almeida Monteiro, fazia a boa, as festas aqui do Almeida Monteiro, um wiki, fazia a boa 3D, nas festas do Quilala, eu vi aqueles cartazes, eu falei, eu consigo fazer isso, vamos, eu fazer isso. O Criabue, né? O Criabue, tá antigo, tá procura, tá procura dele. Isso é mais grande, é grande, é grande. Um dos cartazes dele, quando eu vi aquela cena, acho que era, quando era a dupla B4, ele fez um cartaz com o C4 Pedro e o Big Nemo, ele vinha sempre com uma vibe diferente, tá procura, desculpa, Criabue, Fafa, já vou entrar em contato, eu, Ari, tem boa gente. E aí, tem um Pata Design também, que eu tô procurando, me mandaram um... Eu falo, boa com o Pata. Tá, depois de coisa, me mandaram um Insta dele, mandei lá uma mensagem, mas não... Não, eu falo, boa mesmo com a Cota, aquela Cota me inspirou, boa, mano. Outras boas antigas. Boas antigas. Então, Delce. Eu, Delce, chegamos lá, tipo, começamos a fazer as cenas com ele, claramente que o Delce nos ignorou, né? É normal, tem que mostrar trabalho. Mas eu lhe falei, porque eu sei fazer spot, sei fazer não sei o que, sei fazer isso. Pô, eu já editava com Premiere Pro, mano. Tipo, naquela altura, quem editava com Premiere, ou mesmo, tipo, sabia mexer no Premiere, é um gajo, mesmo fudido. Pra trabalhar, tipo, já na TV ou qualquer coisa assim parecida. Mas eu falei, pô, o meu tio tá no Jornal da Angola, o meu sonho era trabalhar no Jornal da Angola. Mas no Jornal da Angola, não é, tipo, só em traste. Não, não é isso. Tens que ir mesmo, tem que ter paciência. É, pá, depois, o meu tio é bom, é ocupado, tipo, aquela atenção que vai te dar, o meu sobrinho vai entrar, nada. Depois ele não gosta também, mano, não, não. Esse nome é Linc, Cunha, não, não é mesmo mérito. É mesmo mérito. Então, é que ele me comprou uma câmera e eu fui aprender sozinho. Fui com o Delce, tá, 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 tá. Enviei as fotos e depois do evento enviamos as fotos no Delce. 2011 enviamos as fotos no Delcio o Delcio trabalhava com Alcino Vieira e a eu não cubico Delcio me liga meu puto, tu vai fazer aqui um mambo no Benfica ele fazia também as festas aqui na Zona Sul nessa época fazer um mambo no Benfica que tal tu fazeres o spot da festa falei uma conta tá fixe, Delcio saiu de onde estava tinha um quarto todo organizador de evento da Zona Sul já sentou no meu quarto no Benfica, todo que trabalhou comigo não tinha como aí já existia a marca Wilson Fotógrafo não, tipo, o Delcio já é que fez todo mundo me conhecer tipo, quando o Delcio me liga o Delcio chegou ah, vamos fazer o spot com Wilson vamos lá com Alcino Alcino é grande caramba minha velha estava vendo dois ruiz a entrar na minha na minha casa prendeu o carro uma quarteira no quintal era o mesmo som uma quarteira aqui era essa cena só era só eu assim tinha uma cama aqui todo mundo que coisa que entrava sentava na cama o computador aqui tinha computador não sei o que não sei o que pá 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 as paredes não eram rebocadas era só tipo subiu o mambo e acabou a eletricidade era tipo um fio aqui que mete tipo uma ficha mano chapa meu senhor entrou que tua tá indo bocota esse do cachimbeco mesmo é que tem aquele cunhinho olha pras paredes eu tenho o que faz aí isso eu tô aqui mas um dia vou sair daqui sair daqui eu preciso ser bom vocês precisam me conhecer vocês precisam vir atrás do bom trabalho eu sempre disse eu sempre meti na minha cabeça dedicação e persistência são coisas que realmente até hoje elas tipo não 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 se conformam tipo é pá é pá já sou Wilson muito mais mas tipo quero atingir outros outros bangola já tá conquistada bangola já tá conquistada não ainda não ainda falta ainda falta ainda falta eu te conheço então não sei mas no máximo mais sete oito províncias consequência o trabalho de uso isso é verdade mas tipo eu não consigo ainda dizer isso tá vendo é verdade não mas eu não eu gosto desse mambo tá vendo porque eu acho que algumas coisas que estão lá bem dentro de mim não deixam não deixam tipo que o ego inflama não não é tipo sempre naquela base alguém vem criticar alguma coisa vamos conversar mesmo é pra falar de coisas técnicas porque durante muito tempo não 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 eu gosto de discutir você tem que provar por a mais bem que é isso tá fixe eu olho no meu trabalho depois de fazer uma hora duas horas tô a olhar pra ver se tá bom ou não até edição de imagem tudo até hoje eu faço isso quando tipo alguém me fala olha acho que isso não tá fixe tá bom ok não tá fixe por quê? o que é que posso melhorar? hum? tenho que alterar o quê? então passas já votando no Délcio fizemos o spot mano o meu primeiro spot de 30 segundos eu comecei às 19 horas acabei quando eram 8 da manhã até hoje tenho no YouTube esse spot é vamos precisar vamos pegar link tá lá deixa eu pôr na descrição o primeiro spot de 30 segundos bro o Délcio dormiu acordou ele ele o 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 dia, eu dormi na sala do cubico, e eu tava aí mesmo tipo vamos, 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 oito da manhã a gente tava vendo o Sporting ué, eles basaram não me pagaram na verdade que me pagaram, esqueci isso o primeiro Sporting da tua vida que me pagaram me pagaram, eu já fiz boi de mamas que não me pagaram, ué, ué só pra tentar, tipo, é pra saber como é que é, como é que funcionam as coisas querer entrar no game então, é, depois o Delcio meteu o Sport na TV a minha velha me chamou, depois de dois dias me chamou, e o seu Sport tá passando na TPA pausei no sofá do cubico comecei a ver o mambo me dei saque, eu falei, pô, raiva mascota, começamos a andar com o Delcio, eu e o Augusto andamos com o Delcio, andamos com o Delcio o Delcio começou a nos dar, tipo epá, de certa forma também epá, nós nós queríamos também nos projetar eu e o meu puto, tá sabendo? e o Delcio foi, tipo a nossa ponte, bro e a pra cidade do Delcio todo mundo conhecia o Delcio não tinha ninguém na cidade de Luanda que não conhecia o Delcio talvez os mais pequenos mas, o eu tô a falar, tipo jovens esquece, esquece mesmo esquece tem pessoas, até hoje que me me cumprimentam na rua e muito mais que eu já não lembro, tipo, do rosto mano, tá me falando ué, você já me tirou o felt no life eu trabalhava depois o Delcio depois de fazer bué de festas o Delcio agarrou o life bar o life bar que depois passou pra DF Club ficamos aí, eu e o Delcio tipo, eu fazia, tipo os desenhos todos da cena fazia todos os mambo todas as cenas tudo é que fazia e os promotores começaram a dizer tem um puto aí que tá fazendo o que é com o Delcio o logo do Delcio do Delcio não foi eu já encontrei é antigo eu só dei, tipo mais uma uns toques foi uns toques de leve já encontrei e eu próprio que lhe falei não muda esse mambo você come uma marca até hoje mesmo aquele logo eu gostei daquele logo depois ele declinou pra DJ aquilo já sou eu foi uma marca que até hoje tá lá até hoje tá lá comecei a fazer eu trabalhava assim eu fazia fotos no no DF Club no dia seguinte tamo a sair tamo a sair pra ir comprar as bebidas pra coisa pra ter um sábado eu vivi com Delcio tipo viver mesmo tipo a mulher dele tá aqui os filhos não sei o que eu era filho do Delcio minha mãe ficou tipo dois anos sem me ver minha velha foi na casa do Delcio a chorar pra eu voltar pra casa assim mesmo por favor Wilson volta só pra casa mas eu também a cabeça tava tipo ué eu quero velha eu quero ser tipo S.U.I. vai me coi não não tipo eu quando falo esse mambo me doi bué porque porra ué a velha ué minha velha tava chorar bué olha tá lá esse mambo tá me doendo também me doi me doi mesmo muito porque não é fácil tipo poças ué eu amo bué minha velha minha velha minha ui minha ui minha velha eu tive uma namorada apresentada e muito mais que fez chorar minha velha também fez chorar minha velha porque a dama tipo não entendeu que eu queria ser a pessoa que sou hoje e me deixou quando tu amar mano eu sou horrível mano ei todo mundo que tá ao meu lado vai sentir que eu tô a gostar bué de alguém mano e a mano me deu uma quebra pá eu com o Délcio não sei o que com o Augusto eu e o Augusto vivemos tipo cinco anos com o Délcio minha velha não me via eu só mandava dinheiro só mandava dinheiro vivia em tão boé perto Délcio vivia aqui no Benfica minha velha vivia depois da via expressa tipo eu conheci o cubico mas não espousei depois o Délcio pausou vamos subir pro quilamba subimos no quilamba vivemos no quilamba no quilamba no quilamba tipo ficamos são já uns meses ficamos saímos do quilamba é pá um gajo sempre a trabalhar com o Délcio o link do ilho nos abre as portas corrompeu link do ilho pai grande eu amo o link link do ilho isso é que ele era daquela época o Délcio o link era um dono da zona sul não tinha pra ninguém voltei no cubico da velha voltei no cubico da velha ficamos aí papapá isso foi em 2015 2016 já 16 15 nessa época já porque eu fiquei muito tempo com o Délcio fiquei muito tempo com o Délcio e graças a Deus conheci não foi em vão conheci bad people conheci o preto show conheci Fábio Dens todos os de grupo eles conheci tipo no eles tireiam uma foto mano até hoje tenho essas fotos tipo no no Facebook e tipo o pessoal tipo começou a se chamar eu quando não metia logotipo nas fotos ficava na dúvida mas ficava tipo não logotipo ficava tipo mano logotipo rápido Wilson tem que ter Wilson fotógrafo aí mano tem que ter voltamos no cubico depois de voltar no cubico eu já tava eu já tava a curtir mesmo bué você é design você sabe e epá eu tenho primeiro não disse mas vou só realçar aqui eu desde puto eu desenhava bué desenhava mesmo muito a folha eu tô aqui na folha eu tô a te olhar e fico aí muito chato desenhava mesmo bué bué mesmo muito mesmo e eu queria ser eu sempre na minha cabeça tipo eu queria ser tipo artista plástico sempre só que depois de muito tempo a velha tipo me disse a minha velha bué é o miaui o meu velho agora é o meu i os dois entenderam eu sou eu não curto tipo de validade não sei o que eu cresci mesmo eu cresci com esse mambo na cabeça você não pode fazer você é meu pai mas não pode fazer sofrer minha mãe minha velha não minha velha não 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 é pá voltas pra velha volto pra velha link do link do me pega link do ilho também não queria eu também não queria tipo perder a amizade do delcio fiquei tipo epa delcio pox epa se é uma cota se é um homem toca o bico não sei o que mas tipo nós queremos estar sempre próximo a ti link do ilho na proposta do link do ilho tinha a cena do estúdio né tinha a cena do estúdio e não é que lhe dê a ideia pô cota fazer um estúdio aí já conhecia o gajo que fez a imagem do pizi com coisa era só eu fazia tipo a imagem do pizi boy do do epa man pra falar de design de fotografia mano eu já lhe dava boi de pilha eu conversava com o pizi mano eu quando falo do pizi eu fiquei tipo sei ué nós crescemos juntos mano nós ficamos com o delcio porque o pizi tem a mesma história a mesma história com o delcio que é igualzinha comigo ele também foi ele também foi a procura do delcio eu também fui a procura do delcio estás a perceber porque nós sabíamos na nossa cabeça nós não queremos ser tipo tu nós queremos os links que tu tens os contactos que tu tens deu-se o telefone dele mano tinha muito contato tu não tens noção Deus conhecia muita gente mano e conhece e conhece até hoje e é e eu fiquei tipo epá tá fixa vamos fazer os mamos Deus concordou eles também abriram uma parceria os dois o link do ilho e o delcio ferreira começaram a dar festa junto e eu comecei a fazer os mamos pra não tá mal com o delcio nem com o link porque o link de certa forma podia me pagar um salário pra tá aí já o delcio não nós com o delcio tipo era viver mano mas dia seguinte estamos no live dia seguinte Deus nos deu uma vida eu tinha uma vida olha o bom mesmo é que desde desde há muito tempo eu não publico tudo o que eu vivo o meu ponto Augusto é que faz isso Augusto é uma das câmeras o meu fote o Augusto é que me passasse mais muito não tu e Augusto é assim tu e Augusto são umas pessoas especiais na minha vida eu pausa vejam vocês eu não fico tipo man eu tô a ver o mambo do Charama eu tô a ver o mambo do Augusto esses dois são irmãos vocês que vieram muito é muito mesmo eu por acaso te conheci por intermédio do Augusto eu falava o Bruno Augusto eu sou fã do Wilson eu tenho que ser de Zaga ainda não era é o 2014 já me falou já me falou a primeira vez que eu fui no Topo Beco lá no Benfica quando eu fui no Benfica no Topo Beco trabalha com uma presença uma presença quando eu fui lá fui com uma pendrive eu tenho que levar os mambo do você também você levou o Augusto ele me falou passei o boi de mambo no Charama tinha um moço computador que ficava lá o Augusto o Augusto o Augusto foi uma defesa que alavancou fez um bocado do meu nome quando eu comecei não nem de 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 fazer promo não se o Augusto não posta a tua festa naquela época era assim se eu e o Augusto não estávamos a postar a festa nem do Link nem do Delcio era problema nós temos que postar tudo eu quando andava com o Augusto na rua não brinca Augusto Augusto fotógrafo Augusto está presente você se sinta especial andar com o Augusto olha é seu fulano não sei o que não sei o que se você já meter a tocar no local ué bro bro nós quando passamos para o local nem ainda nem cheguei nessa parte quando nós deixamos para a cidade nós começamos a trabalhar começamos a trabalhar com o Link quando nos deram já um escritório no Link eu começo a receber tipo propostas de fazer cartaz lá para a cidade tu vai falar desde Papo Ford DJ Água Gelson Quintas Marrenas local o próprio local é que fazia os coiso carreirosos mano estavam os carreirosos antigamente o coiso o DH fazia as fotos no live eu quando cheguei ele já tinha saído e muito mais todos os carreirosos e depois conheci o Omix e muito mais e bro os carreirosos também deram um me deram um coito a falar carreirosos não sei o que Marrana de água e muito mais que comandam tipo a cidade mano me deram um 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 epa catapultaste demais mano esquece eu salteio Zona Sul já me conheci Zona Sul já me conheci e tipo quando fui para a cidade é eu não me andava feio esquece era só isso era só isso era só isso não mas também era muito maluco mas agora as pessoas que ali vão passar a perceber a demanda não 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 eu era super maluco mesmo não porque porque ué nós temos uma vida muito corrida nós éramos é uma hora que não éramos chapa ganha chapa gasta mas tipo compravamos sempre os nossos mamos para falar tipo material é muito mais dá um cubico dá um diário no cubico não sei o que e dá um sempre é pá tá dá um nos vestir bem porque o Deus nos deu uma vida do tipo a sua visão do nosso como é que tem que tá como se apresentar era um velho um pai estamos no 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 sábado na sexta-feira no sábado ninguém vai pra casa ninguém sobe pra casa vamos tomar banho aí vamos pro coiso pro bela shopping na salsa vamos comprar roupa pra sábado e domingo domingo depois do coiso sábado depois domingo mussulo mussulo pausa 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 nossa vida era assim mano nossa vida quando é assim era assim nós 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 éramos putos e vivíamos muito mas muito rápido mesmo e epa entrei no no com os carreirosos no local me receberam super bem mano até hoje eu tenho um contato com TH tenho um contato com Bijou epa tenho um contato com todo o povo mano os carreirosos depois comecei a fazer as cenas do bem bem quando depois antes quem que começou a apostar comigo na cidade foi primeiramente foi o DJ e é o DJ que me deu também e a papo fazia os nomes do papo e muito mais eu e o Água discutimos até hoje quando damos a fazer cartaz Água cabeçado eu vejo o conceito a linha visual ele é muito bom dá pra ver aí havia um nível de exigência muito grande outro eu tô falando tipo de conceito de conceito eu vi tinha fotos e tudo nos cartazes produzidas depois montadas no cartaz não tinha organizador que pensava tipo como água mano agora tipo ele tinha as ideias originais as ideias são mesmo originais ele tá te falando eu quero isso não sei o que não sei o que e eu tipo eu desde puto sempre fui muito inteligente eu tipo quando tava me explicar alguma coisa tipo eu começo a te ouvir pego rápido podes não terminar mesmo em termos de capas CD e muito mais quando assim os cantores me mandam assim a música ou tipo o conceito o que é que ele tá falando é assim eu quero falar isso na minha música e muito mais eu vou pausar eu acho que a tua capa funciona com isso então o que o água me transmitia me transmitia tipo eu pausava ele olhava já sei o que que tu queres mas também na minha ideia ele tá aí tá não vamos fazer isso vamos fazer isso mas tipo tudo corria bem fazíamos as cenas e muito mais é pá conheci bad people depois comecei depois de ficar muito tempo sozinho e começar a postar tipo em fotos em estúdio e muito mais tipo comecei a fazer as cenas de design gráfico mesmo como design gráfico e os cartazes e muito mais mas eu queria mais eu queria do tipo eu queria tipo que os que as minhas artes ficassem tipo os autores da banda os cartazes os panfletos os panfletos eu tô a falar tipo o mesmo tipo autores grandes e a mãos grandes mano eu fazia spot pra tv já tá bom fazia boi de spot aí já já fazia boi de mambo mas eu fiquei queria mais ansiava por mais 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 é não porque eu tava assim eu só faço esse mambo e se um gajo um gajo perder tipo perder as habilidades que eu tenho e o pessoal começar a me ignorar e não fazer mais mambo ou surgiu ou surgiu um outro Wilson ou surgiu um outro Wilson e todo mundo fazia falava esse mambo ah não um dia vai surgir você cai você cai você cai você cai depois chegou uma fase que você selecionava claro não tem como mano senão você fica maluco você dá uma de louco mano não tem como e eu ficava tipo epa tá fixe eu vou ter que selecionar quem eu vou trabalhar porque era muita pessoa mano eu fiz com com os reagentes fiz fiz olha fiz mambo com o Taimau também me obrigavam a ser o Gabi eu tenho 3D que eu fazia eles é que me obrigavam a ser o Gabi eu naquela época eu já fazia 3D no Photoshop bro ainda bem que o Megalumes não tá aqui pra não me obrigar a falar Photoshop então eu vi já no episódio dele que te obrigou a falar então o Megalume é Photoshop não Photoshop não Photoshop e aí então tipo epa bro me obrigavam a ser o Gabi deles e eu gosto de desafios eu sou um gajo que me diz só me diz só olha quero que você faz esse mambo e eu gosto mais daquele ano que chega e diz olha acho que esse mambo você não consegue fazer gosto eu já eu já tenho tem coisas assim tipo na minha agência agora tipo na Autente que a Pupé quando quer tipo me dá luz ela me fala epa eu só duvido se você faz isso 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 eu já sei que ela quer me provocar mas mano eu tô ali olhar você não sabe o que é que vai ver vou passar a noite mesmo só a trabalhar nesse mambo dia seguinte tô mandando a apresentação todos os mambo ela tá te ver sim senhora eu sou muito é um estímulo é um estímulo é um estímulo eu gosto eu gosto eu gosto esquece a pessoa ficar monota é da criatividade não é um dom tem que estimular o criativo é tem que estimular mano criatividade é um músculo Deus o link base para Zona Sul tipo é pá isso até Zona Sul Zona Sul já já não Zona Sul Zona Sul até já nem fazia mais já não fazia muito cartaz aí olha por incrível que pareça eu quando fazia tipo só as cenas tipo é pá fazia só as cenas no Benfica ainda quando não tava com o Délcio só não contei essa parte pra não ficar muito longo eu eu tava tinha um grupo lá no lá no 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 meu bairro nas salinas e faziam festas mano eu lhes pedia bue lhes implorava bue pra fazer os cartazes bue mesmo bue nunca fiz nenhum cartaz quando começaram a me ver com Délcio bro eu não tinha tempo eu já não tinha tempo eu tinha frases no Facebook que um gajo tipo prometia a muita gente que eu podia ser prometia mesmo eu falava tipo daqui a não sei quanto tempo vocês vão ver vocês não sei o que comecei me intitulei como the best photographer me falavam mal essa cidade tirei todo mundo depois de tirar todo mundo começou a me chamar de best photographer não são vocês que começaram a falar que não podias começar a fazer isso então comecei a ver está fixe eu tinha um boi de power nas redes sociais por causa do Délcio até hoje então conquistei a cidade comecei a andar com a zona 5 minha história então olha é porque também não dá para eu tenho uma história boa aí mudaste já para a cidade aí já mudaste novamente voltei na manhã tipo vivia no meus avós ficava aí porque tipo não tinha como ficar no Benfica mano os meus velhos estavam lá era mesmo as caras era muito as caras não a direita não tem como não tem como não tinha mesmo como eu ficava tipo fogo eu vou perder a boa de mamas se eu continuar lá em cima e eu fui para começar a viver tipo no Benfica é no coisa na cidade na manhã botar as minhas raízes eu gosto de estar na mão e tipo fica aí a fazer as cenas não sei o que já não fazia muitas cenas da zona sul já não fazia outros criativos mas os juiz da zona sul só falavam olha linha criativa eu via boi de cartaz eu tinha olha eu tinha uma legião até hoje eu tenho mas os putos que estão a ver agora me conheci muito mais estava vendo tipo a minha história acredito que com esse podcast vão ouvir mais um pouco do Wilson e tem mais talvez vou tocar mais corações eu posso inspirar mais pessoas e é pá man deixa a tua marca é pá deixa a minha marca todo mundo seguia deixa a minha marca você via os cartazes não esse oi se inspirou era mesmo tudo eu pousava quando até as vezes me irritava ficava tipo todo mundo está fazendo mal feito tem pessoas que já me enviaram já me enviaram mensagem olha eu sou isso isso eu gosto eu já fiz quando eu estava na clé eu já fiz um designer assim mesmo vídeo chamada vídeo chamada com meus bosses gostar os ex-mei boss gostavam de balo ele gostava um tipo de faísca e aí quando é pá pulei já para clé então depois de zona 5 você já estava com a comandante zona 5 zona 5 com a ls comecei a viajar com a ls time de sonho fazia as fotos não sei o que vídeos e muito mais e aí comecei já também músicos e as músicas é só mudar saia dos produtores músico artista capa de cd e muito mais mas na ls era tipo o que? nada era mesmo só coisa time de sonho basava tem não sei o que basava e aí o preto show ainda não tinha clé aí o preto show é que me dava boi de pilha e andava com a zona 5 saí do link fui para a cidade mudei para o mostro de hipacidade link nesse dia link eu chorei boi quando eu saí do link chorei mesmo boi e fiz o link do ilho chorar também ninguém sabe fiz o link do ilho chorar porque ele nos gostava boi tchau link do ilho nos amava eu Augusto era muito tempo os bebês dele mano mas também ele deu muito estresse por que? porque nós éramos mesmo malucos mano nós éramos dois putos era de tudo era de tudo mano não vou entrar em detalhes porque tem crianças não 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 dizer isso não é assim agora já não é oficial durante muitos anos o Wilson não bebia acho que até há dois anos atrás ou um ano atrás eu só bebi um e agora o Wilson aprecia eu bebia champanhe por ilusão o Wilson já é acelerado ele já é muito extrovertido era um gás com álcool mais com álcool eu não sou já não sou ninguém o Wilson dá caída não brinca eu sou olha eu sou horrível mesmo quando mas tipo já diminuiu um pouco quando as pessoas às vezes ouvem a palavra muito maluco vão já no sentido negativo da coisa mas não eles são é mesmo tipo era uma pessoa alegre Wilson não bebia acho que é uma coisa de dois anos beber só em casa até agora não beba aprecia aprecia o vinho essa trajetória dele não é porque não tá nas festas trabalhar com produtores é sem praticão não Augusto também não foi dele e Augusto também agora não sei como é que ele tá porque estamos um pouco distante não Augusto só prova algumas coisas agora já não sei mas de quando convivíamos ele quando assim ele quando assim prova alguma coisa ele me fala é provei pô provei cerveja se vai me beber uma light pô não sei o que não também porque talvez porque nós sempre nós nós sempre por exemplo devo contar uma coisa que eu nunca contei a ninguém né eu e Augusto nos conhecemos na igreja Augusto tem meu irmão mesmo assim mesmo tipo moí nós nos conhecemos na igreja na igreja do meu tio que é aqui no no Golf é pentecostal e Augusto já me levou na igreja Augusto Augusto era aquele gajo mesmo tipo na palavra mano tu não tens noção não tu não tens mesmo noção nós pregávamos nos autocarros mano nós íamos eu já preguei no autocarro tipo tô aqui bíblia na mão tô a gritar não tens noção esse formato mano tu não tens noção pai lhes dá muito João 316 diz o que diz o que de tal maneira não não vamos me levar não vamos me levar ao ponto que esse tipo é em coisa de pregação tá bom tá bom não porque se fosse dar sermão tá bom é não mas tipo epá era era um versículo tipo pra chamar o pessoal né epá não sei se explicar muito as pessoas conhecem entendem tá bom era o versículo da salvação né do arrependimento que me fez também de certa forma quando tipo nós criamos o grupo na igreja quando andávamos mesmo andávamos com Deus nós íávamos pra igreja e epá nós tínhamos um grupo os prisioneiros de Cristo ok yeah nós éramos mesmo tipo aqueles gajos que tamo mesmo aí mano vigília só mesmo nós tipo éramos 16 ou 17 éramos bué do is yeah conheci bué de people também na igreja o Augusto me encontrou na igreja como eu fazia as filmagens do Motio filmagem fotografia lá na igreja ué tipo os anos tipo epá ué é muita história mano eu se for pra escrever alguma coisa eu vou começar tipo escrevo uma coisa lembro daqui papapá porque é mesmo muita coisa mano é muitas andanças é muito ué é muita coisa e o Augusto tipo pediu na minha irmã acesso pra coisa pra pra apresentar nos apresentarmos epá sou Wilson não sei o que porque naquela altura ele já me via tipo não sei o que faz boi de mama não sei o que eu já fazia tipo festas sozinho muito mais epá e eu postava boi de cenas no Facebook e tipo as minhas nengas sempre tipo tiveram orgulho eu tinha quatro irmãs era o único rapaz e elas tipo davam é meu irmão não sei o que e Augusto nos apresentaram sou Augusto sou Wilson conversamos e o Augusto queria também tipo dar fazer alguma coisa ele epá vamos começar a andar começar a mandar tá 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 compramos coisas juntos vivemos juntos mano todo mundo sabe que eu sou Hermundo Augusto e isso tipo muito tempo não muito mas ficou mano não tem mão de sangue no life bar ué nós ficamos parecidos mano tá me confundiu então é alto você também é alto só quero até eu quando vos conheci pensei que era irmãos irmãos todo mundo não precisa ser de sangue quando nós chegamos quando entramos na clé eu falei oi eu disse eu entrei na clé eu falei o preto já estava a procurar a desculpa deixa eu beber algo o preto estava procurar um designer pra clé e nessa nessa época também eu já chateava pra fazer boas não sei o que o primeiro mau álbum que eu fiz na minha vida uma capa do álbum foi do preto completo ficha técnica tudo capa contra capa fotos preto foi isso é o que foi em Panamera 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 e tinha saído dos The Groove já tinha saído dos The Groove não sei o que eu falei você faz boia de mambo faz boia de business me põe dando meus business eu sou designer eu sou fotógrafo eu faço vídeo faço vídeo eu faço não sei o que quer que eu faça mais o que olha eu também posso fazer coisa eu me formei em informática eu sou engenheiro em informática mas tipo não terminei mas eu conheço eu faço programação faço muito mambo eu posso desmontar um computador aqui agora e montar de novo eu conheço software e hardware isso era enquanto estava já na LS quando estava com o bungley do coi porque o preto show é que insistiu no nino nino republicano da LS para que tens que levar esse puto esse puto é mau vai fazer a cobertura dos mambo e todos todos os cantores postavam as minhas fotos todos não tinha nenhum cantor que não postava minhas fotos às vezes me dá boa de saudade de fotografar tipo no show dá-me saudade já vou mesmo tipo não te paga mas tipo dá-me saudade tipo de pausar ficar tipo três, quatro, cinco horas eu fazia porque eu me identifico boa com o estilo hip hop estás a ver então tipo mano quando está fazendo mambo de rap eu vejo os artistas aí a se movimentarem não sei o que porque eu sempre eu cantava no coral então tipo eu gosto de ver tipo o pipo a cantar eu gosto de música mesmo é por isso eu tinha uma ligação muito forte com os músicos eu gosto de música muito mesmo muito de música quando estou a trabalhar não coisa tem que ter sempre música tem pessoas que olha eu quando entrei na club e quando só era eu ia por pé no departamento de Martin tipo os bosses entravam e ficavam tipo poxa na sala tem sempre música a pipa falou ele não trabalha sem música eu não consigo tem que ter um estímulo tem que ter sempre alguma coisa tem que ter algo podcast tem que ouvir álbum book né álbum book outros estão ouvindo música eu curto esse mambo e tipo não contei que era dançarino de Kuduro mas não é vergonha porque ele mesmo baila eu danço não eu danço eu ia buscar pessoas eu ia buscar pessoas na escola só para se desafiar ou na família até hoje eu sou o gajo eu sou o gajo que todo mundo e eu já não sou de festa eu não vou a casamento minha família me fala mas eu não gosto mais se eu num casamento de família é uma festa de família é um aniversário ou qualquer coisa vou ficar uma hora vou basar ls terminou em que ano é aquilo foi em que ano xé ué não sei ué a clé clé existe há quantos anos clé 2017 antes antes já já coisa já antes já 2017 sim clé 2017 você era um dos não mas a clé nasceu na altura que eu andava com coisa com zona 5 e coisa e ls depois zona 5 me pegaram começaram a fazer os mamos comigo depois volto comecei a fazer os mamos com preto show preto show meto na cabeça que tenho que andar com ele e meto na cabeça no nino republicano que eu tenho que começar a basar com coisa com a time de sonho basei 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 ficar amigo do c4 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 me deu boa de base na net ficar amigo do português português comecei a pegar links de todo mundo começar a me seguir 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 e todo mundo e a gente só pensava tipo s o fotógrafo não eu sempre digo digo assim eu gosto de fazer fotografia nos meus tempos livres é uma hobby e por ser fotógrafo e ser designer mano eu junto as duas cenas é um casamento perfeito é um casamento do caramba e hoje em dia bem trabalhado eu eu na minha cabeça na minha cabeça eu não sei se eu tô muito já duro com as pessoas pra mim todo todo design e gráfico tem que saber um pouco fotografia fotografia isso é algo que vocês têm que aplicar é regra tem regra não tem como ou vejo ou vejo ou vejo bué 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 trabalhos que peca um bué nesses três requisitos tratamento de foto horrível mesmo é mesmo cena que você vê tipo não devias fazer isso devias fazer esse mesmo assim 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 só que eu antigamente falava muito criticava muito no grupo do design gráfico de angola lá no facebook falava bué mesmo mudava coisa e eu sou o gajo que critica e pego coisas faço link mando na pessoa sempre foi assim é por isso muita gente gosta gosta de mim porque todo design não gosta que lhe criticam quando tu criticas não ajudas man és um zero à esquerda naturalmente crítica construtiva só tem que melhorar e tens como ajudar ela a melhorar eu sou aquela pessoa que sempre peguei até fontes não sei o que não devias usar essa fonte usa essa não sei o que faço PSD não sei o que trabalho não sei o que mando no grupo olha devias fazer isso devias fazer mano isso é que me fez ter contato também com a comunidade na comunidade quando falam Wilson Wilson fotógrafo não sei o que não é só isso é mesmo tipo ajudar as pessoas porque já há muito tempo eu 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 sofri bué sofri bué por quê porque eu não tinha ninguém para me ajudar eu aprendi tudo no YouTube minha escola foi YouTube autoridade mano sempre sempre são autoridade não tem é nós buamos bué mano as pessoas que pausam mesmo tipo o processo criativo para eles é tipo ah só esse gajo vai someter umas coisas aí já tá não mano nós não temos não temos o coisa não temos inteligência artificial não temos é pensar é um pensar a ideia mesmo tem que ser mesmo tipo e vocês que estão a fazer bué de mamos com inteligência artificial vão ver bué de campanhas iguais nas ruas não se limita é uma mais valia mas tem que saber usar não 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 mais valia entre parentes isso o ser humano na essência já nós já temos um lado preguiçoso na nossa vida que é se for se for se for acordado ou mesmo tipo se tu despertares aquele teu lado tu vais mesmo tipo depender da máquina mano tu vais depender tipo a 100% por quê tu é tu não podes até saber ah não sou preguiçoso não sei o que ué tu és preguiçoso teu humano é preguiçoso tipo isso é a fundação do mundo então o indivíduo que está aí vai perguntar ah tenho que fazer isso ok vai te dar uma ideia inteligência artificial vai te dar uma ideia e de certa forma vai tipo estar muito dependente daquilo para fazer tipo nós já dependemos do photoshop e dos nossos softwares para coisa para tentar tipo fazer as cenas e a sua photoshop ainda via facilitar muitas coisas selecionar mas já selecionava mais eu não gostei mas depois comecei tipo pausei é pá deixa a soja mas dinamiza mais é pá o processo fica mais rápido imagina o gosto do mundo é assim eu aprendi a trabalhar no photoshop o meu tio que na Alamanuel sempre insistiu que eu tenho que fazer cortes perfeitos para mim todo gajo que vem naquela borracha de selecionar automática é um grande preguiçoso não não isso é verdade sabe por que depois depois eu sou craque em pentu é por isso eu sei desenhar no coisa no ilustreio tem muito mais eu no coisa quando vocês fazem a seleção ou outras pessoas fazem coisa tem vezes que dá jeito mas tem outras tem imagens que você mesmo tem que fazer pentu tem que fazer curvas tem que fazer não sei o que com paciência pixel por pixel tipo não é porque ah não vou só despachar esse mambo não mano não faz esse mambo imagina tu tá trabalhando tá trabalhando tipo numa campanha e despachar eu vejo criativos igual de dois mambo é impressão grata eu falei tipo como é que se o pior se é um diretor criativo ou mesmo se tem um diretor criativo como é que esse vídeo deixou esse mambo assim os meus putos não tentam passam mal comigo passam mesmo mal comigo eu tento falar olha esse mambo não pode sair assim o cliente não vai gostar ah bolso não sei o que ok você é jovem faz mesmo tipo já ainda pensa todos os dias eles falam vocês são bem preguiçosos porque na minha época não havia esse mambo a internet era bem limitada você pateia a internet tipo era tipo uma cena mesmo uma cabeça eu era tipo um bicho de sete cabeças mano mas tipo eu sempre paguei a minha internet sempre sempre fazer download e descobrir sites não sei o que isso fez eu tenho um pastas no meu computador de dois mil dezesseis dezessete ué pastas é uma que eu ainda posso usar isso eu uso você sabe efeitos e muito mais e é é pá depois de coisa o preto show me liga isso é pra fechar pra fechar na cléia pra fechar na cléia o preto show me liga puto você me chatea a bué não sei o que que queres tipo começar a pausar comigo e fazer que olha tamo abri uma coisa uma produtora mas não diz a ninguém mas vai na manhã numa casa de câmbio vais encontrar um senhor chamado arão vai lá e vais tipo falar com ele acertar tudo como é que vai soltar o salário e muito mais falei já vamos abrir alguma coisa os meus gêmeos aqui estão eles chamavam os meus gêmeos aqui estão a abrir esse mambo então tenta arrumar coisa eu já fazia já tinha passado o meu estúdio pra cidade propriamente numa coisa na Xando Produções o Xando me ajudava a bué não alugava mas tipo fizemos aí uma parceria e o Xando tipo me cedeu o espaço dele o estúdio dele pra começar a fazer os mambo e deixar tipo o meu material aí e não sei o que e eu fiquei tipo epa tá fixo nesse dia eu tava a fazer fotos e depois deu pra te deixar desligar puto português também me liga ah puto como é que é tá fixo olha tô fixo epa tô fixo epa como é o republicano então aí tá precisado de um design é pra fazer esse azar como assim ah tá precisado de um design não sei o que não sei o que eu falei pô ser irmão é assim o preto show me ligou há dois minutos atrás e ele tá abriu um mambo e querem que tipo eu seja tipo o design de lá ah epa tá fixo mas você sabe LS é um mambo assim não sei o que lavagem 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 mas eu tipo eu sou um gajo bem focado é quando tipo se na minha cabeça tá epa niga tenho que fazer esse mambo com o fulano vai ser mesmo com o fulano não vai ser tipo bro já tinha andado o toque no preto show já tinha andado o toque no preto show eu falei vou bazar e depois de certa forma um gajo pausou na minha cabeça eu disse xé niga eu não posso ser mais um e aí eu já tava tipo quase sozinho porque o Augusto já não fazia mambo comigo tipo distanciamos um pouco ele ficou lá na minha ficaram na minha velha aí eu li o Francisco o Francisco depois também subiu saiu do Golfo começou a viver na minha velha porque eu também tava mal a trabalhar com o Francisco o Francisco também era dos prisioneiros de Cristo da dança grupo da igreja e aí ficaram lá os dois começaram a fazer os mamos dele tipo lá no cubico mesmo mas eu tava na cidade porque eu queria tipo fazer uma outra cena mas nunca esqueci deles entrei na clé fui coiso salário não sei o que fiquei já com pouso não sei o que fiquei num num prédio que era tipo o escritório deles mano eu tô pausado com eles eu tô pausado assim olha o Ficha o Ficha que eu acho que esse mambo tipo eu não sei talvez acho que é educação eu nunca fui muito se espalhar eu gosto eu gosto de ter limites sabe e tipo quando assim vejo tipo alguém aí não sei o que eles estavam aí a coisa e era no meu canto tava me perguntar uma coisa pra falar pra falar vou botar que eu espalho espalho mas eu tipo e a foto aquele foto eu fiquei com a pouso e olhemos era aquele com a vista na Bahia né não ainda não távamos num outro prédio tipo era na mesma noite que me ligaram me levaram já numa banda andei já com uns carros que eu não sabia eu pausei eu falei paga chefe niga vivem niga já todo não era mais velho deles mas pronto eu pausei hoje em dia tipo é pra tem uma confiança deles do caramba então é por isso tipo são 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 bons 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 cotas bons juiz e foi muito bom tipo passar por aí já e conheci a poupé na clé na clé só tinha eu a poupé preto show depois assinamos com o Zua depois assinamos os coisas os ué na clé não tinha nada era tipo um espaço bem grande tudo divisório de escritório tudo espelhado e nós ainda estávamos no bairro azul na ao lado da casa amamos deles já ficamos aí a equipe ainda era pequena começaram a montar é pá eu a poupé começamos a dar vida às páginas e muito mais e já contratamos quem contratamos contratamos quem depois veio a a idemasia quando vem já a idemasia eu falei poças é pá os bosses vêm é pá é pá já estamos tipo há duas semanas ou três semanas nesse momento então acho que temos que reforçar a equipe e eu falei olha eu 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 não trabalho sem os meus irmãos eu já queria falar nos bosses e eu não trabalho sem eles e meus irmãos trabalham assim 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 fazem a mesma coisa que eu francisco não era designer francisco não era fotógrafo não era nada eu falei francisco vai ter que entrar o gosto também só gostava de fotografia mas eu eu sempre disse que o francisco seria um segundo Wilson francisco é o boi criativo ele é só preguiçoso mas ele é muito criativo e eu senti a boi de medo de o francisco ser tipo augusto porque o augusto é o augusto é o super sário é o chefe augusto é o boss boss augusto augusto é uma coisa é mesmo ele nós aceitamos o augusto da forma que ele é então foi difícil não não tens noção augusto fala coisas que eu fico tipo man really não faz sentido pois é pá caíram para a entrevista era tipo já tipo já tinha uma semana ou duas semanas ok mas olha eu não trabalho sem meus irmãos ficava tipo sem falei vamos então traz então dois irmãos meus irmãos chegaram pá 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 entrevista com o Arão nega eles deram um salário aí falei tá fixe não sei o que falei tá fixe entramos entramos mano pausei eu falei olha tem mais alguém que eu queria que contratássemos não sei o que o Dori Dori ligo pro Dori Dori sabe que o Dori afinal é meu primo é não é meu primo não sabíamos quem disse já é a mãe dele você é filho do do Willili do do PS do Prana o problema é que todo o que balista é é família e aí então tipo o Dori dei céu depois entra a Cássia conheci a Cássia na Clé e aí ficamos aí a trabalhar na máquina Clé 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 viajei queria sair da Clé fui para Portugal estava bem apaixonado e o caramba arranjei o salão lá da Duga foi foi Wilson não queria vir Wilson qual é a ideia esquece também esquece não a tua gata tava era muito amor 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 não brinca não brinca eu passei eu falei sessão fotográfica tem muito da minha história teve sessão fotográfica de casal todo mundo já não brinca the best fotografia não vai ter foto meu baby não meu baby mince a minha Wilson de fato Jasmine tudo minha minha coisa me obrigava a postar mano o primeiro dia que eu postei a minha baby ué todo mundo foi lhe seguir eu fiquei tipo xiii ué é o filho da facinho é mas foi fui pra Portugal e tipo comecei a fazer os mamos lá todas as casas de novo 2019 19 ou 18 foi antes ou depois do covid foi antes foi antes antes do covid e abasei é pá comecei a fazer os mamos lá as casas noturnas mas fazia é que fazia os mamos do porto fazia 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 o mambo no havai fazia o mambo no doxi mambo no é o cabano é o cabano tem mais uma discoteca fazia o mambo de boa discoteca mano porque Portugal estou a falar Lisboa é web pequena todo mundo se conhece todo mundo não sei o que é tipo Luanda e começaram tipo o Malo João começou a me dar boi de bisno Cota Malo e o Fábio Balsa começaram a me dar boi de bisno comecei a andar com um boi de artistas também lá não sei o que depois pausei depois tipo dois anos ok não vou embora já basei voltei também não estava muito feliz tinha tipo a velha aí a querida não sei o que já não vou voltar mais quando volto entro na Clé de novo pauso de novo lá um bom tempo mas tipo já não estava meu cunhão já fazia as capas dos mombers fazia a boi de mambo fazia a boi de mambo todos os álbuns da Clé tipo com a minha assinatura na ficha turnê da mombers na ficha turnê doito províncias giramos mas depois eu pausei mano eu preciso do outro mambo agência 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 já não queria ser só designer só fotógrafo precisava beber de agência de agência e olha é assim todo gajo que está sozinho quer mesmo tipo conhecer o universo do design gráfico mano base a mambo numa agência tipo esse é um conselho mano tem uma proposta pode ser pode ser um combo básico mas mas vai precisar daquela mentoria aquele mano esquece aquele ambiente a poupé já não estava lá no coisa na clé aqui foi o primeiro foi você ou foi a poupé poupé saiu da clé e foi para não tipo quando estava na turga tipo praticamente já estava já não estava lá acho que a poupé ainda estava lá depois quando eu desci a poupé já estava arrumando as malas depois primeiro a séfora primeiro saiu o Dory depois depois Dory metemos o Eric fundões Eric fundões fez lá tipo dois meses ou um mês saiu depois sai a Cássia depois saiu a poupé eu cheguei para me encontrar na zoela cheguei lá olha já não estava sentindo mais os mambos não sei o que já não queria trabalhar mais com músicos era tipo cansou estou cansado aqui o que dá para fazer mais eu acho que eu pausei eu fiquei tipo eu já dei muito aqui estás a ver então eu acho que preciso certa forma tipo e experimentar outros horizontes estás a ver e buscar mais coisas mais criatividade porque eu eu acho que eu sou muito criativo mas também certa forma todo criativo é preguiçoso e quando tu estás na mesmice e tu não dás conta disso mano é horrível tu te perdes e tipo não 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 ninguém atualizou e ficaste no tempo e o meu medo sempre toda a minha vida é ficar no tempo ser esquecido ser esquecido mano tipo bro eu já apareceu uma semana vai assustar um vídeo de santo eu sou assim eu sou assim todo mundo olha eu sou assim quando eu desapareço na internet todo mundo sabe Wilson quando postar já guerra terrível é agora sou mesmo assim desapareço porque também eu não sou muito de tá muito nas redes sociais pra tá coisa e aborrece e eu equilibro os mamos eu já sei como os meus seguidores Instagram pode baixar minhas views mas quando eu postar eles vão estar lá vão ver vão ver todo mundo vai ver todo mundo vai partilhar eu tenho essa graça 2019 20 já agência agência foi 20 20 acho que foi 19 acho que foi foi coisa foi foi entrar já tipo no fim entra pra Azuela entra pra Azuela entra pra Azuela entrevista eu tinha uma boia de medo o grande mestre Álvaro Torres é que me entrevistou o dono da Azuela e me deu tipo fizemos tipo umas 3 ou 4 entrevistas mano aquilo era era baile que eu tava dando ao senhor Wilson temos que fazer isso isso ele tinha uma boia de ideias não sei o que ligo já a papel me liga olha Wilson meu boss não sei o que naquela época tipo quando queria me montar sozinho não atendia ninguém olha deu teu número no meu boss meu boss não sei o que não sei o que houve uma fase que todo mundo queria tava saindo a Azuela só a bazar olha meu boss quer falar contigo não sei o que mas por favor dá atenção não sei o que pausei uns 3 reuni tipo umas 4 vezes com o Cota ao pé depois me falou olha tá vendo o sonho que tu tens de ser o maior e o melhor design gráfico de Angola se tu entras na Azuela tu podes ser isso aperto disse eu ser isso ok eu pausei eu falei pausas o meu sonho sempre foi trabalhar em publicidade pra falar publicidade mesmo campanha filme não sei o que ou até um banho de ideias quero tá sempre tipo o meu nome tem que tá sempre aí nos créditos olha direção criativa Wilson não sei o que alguma coisa e aprender mais técnicas embora que eu tenha técnicas mas tipo na agência vai se aplicar de uma outra forma vão te ensinar processos a metodologia é diferente tipo vão te dar tipo um briefing não sei o que tem que fazer isso tem que fazer e eu precisava aprender aquilo urgente eu precisava me organizar e tipo e eu falei tipo se eu entrar na agência eu já sou maluco tenho que entrar na agência pra ficar mesmo calmo e graças a Deus aconteceu fiquei mais calmo e não sei o que comecei a fazer mesmo os momentos conheci o Hamilton Macosso comecei o o o o o o Eri o Eriksson o Zerix eles chamavam Zerix o conheci epa conheci o Good People o Eriksson de conviver porque na altura já conhecia já conhecia eu tive um estrelho com ele da refriando 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 você na refriando olha eu fiz um cartaz do giro no Panamera top bro aquele cartaz pra mim já tava mas não aquele cartaz tava bonito tava muito bonito ainda lhe mostrei até pausar outro gostei eu pusei eu falei paga eu tô a fazer esse cartaz o designer de lá da refriando tá me mandando esse cartaz falei não fica maluco eu discutia com o preto show eu falei não fica maluco não vamos usar esse cartaz mano é a minha cena eu sempre defendi olha desde há muito tempo usámos dois eu sempre defendi tipo as minhas obras sempre mano mas é sempre mesmo se for pra discutir com o cliente vou discutir com o cliente é por isso as vezes eu posso olha num cliente dá boi de show você não tem noção do que eu tô a te preparar aqui pra te responder mas pronto não vou te responder vai dar uma de mimosa vai sair embora mas pronto é outro como é que seria esse desenho tá aqui a coisa ligação lhe liga eu vou falar com ele eu falei ué mano desculpa lá vamos me desculpar esse cartaz não tá bom tu tens não sei o que a tipografia não tá bem não sei o que não sei o que tu vai fazer esse mal assim assim acho que o meu cartaz tá melhor era pra imprimir já eu falei não eu passei muito tempo pra manipular essas coisas como é que você vai me falar depois era boé de província ou vais imprimir 50-50 depois a refrianga que tava na área da patrocinagem da patrocínio mano mas a marca mas a marca não sei o que não sei o que tens que abrir mais o logotipo não sei o que eu falei não não faz esse mal isso vai estragar tipo coisa vai ter muita informação e muito mais tipo eu não gosto de cartaz como eu sou bem minimalista algumas vezes e tipo não isso isso vai estragar o meu cartaz não sei o que ele veio com cartaz confuso mano eu pausei eu falei eu já não gosto desse não lhe curto mesmo não sei o que o preto falou para o Raul ele disse que está da guita mano vamos fazer o que vazamos fizeram já fui conhecer Nazuela ficamos já ué ainda começamos a rir da história conheci conheci bad people bad people Nazuela que me ajudou a ser também o Wilson que eu sou hoje e o Hamilton Nazuela tinha tipo uma aposta que eu podia só fazer tipo algumas semanas alguns dias mano me deram uma campanha que já estava a ser barrado há meses era uma campanha do do Bella Shopping era uma campanha do Bella Shopping que era tipo não 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 Natal Natal é o auge do Bella Shopping porque eles montam e formam tudo mano esquece é bom o Hamilton está me falando oi é assim brada e ele fala assim mesmo brada tens uma campanha aí para fazer qual campanha eu não sei o que é campanha a campanha é isso 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 eu vou acabar a publicidade estou a falar desde alto dor não sei o que vamos fazer boa de mãos falei tá fixo então me manda vou fazer um briefing briefing é isso isso e a conta vai vir tudo bem organizado essa empresa bem organizada mas todo mundo sabia que eu podia chumbar e podia cair porque eu já era a estrela do Álvaro do boss do big boss porque o boss foi já meu chefe o chefe te viu com brilho eu falei meu Deus todos os desenhos vai esse vai cair esse vai cair esse não sei o que mano falei aqui tem que me meter a pau já pausei falei tá bom manda mandaram os mamas comecei a ler as cenas falei vou começar da onde depois o Júlio rasga é o gajo que fazia o bullying do Júlio era horrível mano tá rir contigo tá te fazer bullying o Júlio até um dia me mandou uma pancha ele me disse xiii o Júlio me disse pensei que eu podia aprender coisas contigo o coração me doeu o Júlio me pegou uma faca no meu peito eu falei meu Deus sim eu falei eu não vi criar nada aqui eu só vi trabalhar mano as expectativas mano eu me sei o Batista me malejaram não sei lá malejaram nos primeiros dias malejaram eu fiquei magoado mesmo magoado eu gosto de competição eu gosto de desafios eu sou tipo de pessoa eu não vou te falar desafiar contigo eu já disse no Cátio eu desafio contigo você é um amigo mas eu desafio contigo quando tu postares alguma coisa se tiver melhor que 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 a a a última cena que eu postei mano vou vir com uma coisa eu faço isso isso me estimula mano tá vendo não é um mago negativo eu pra mim todo mundo podia procurar inspiração nunca acontece eu já eu também não falava com o Cátio nos metia quando eu tava a entrar já na cidade eu já encontrei Cátio e o Bruno Miguel a fazer fotos lá mas tipo tem uma vertente eu sou design gráfico eu tô em tudo mano tá vendo o Cátio fazia vídeos eu era design gráfico eu fazia tipo bad mom tipo eu entendia tipo a imagem de uma outra forma deles você olhava pra uma cena a minha cena era muito a visão era outra a minha visão era diferente no bem todo mundo gostava olha só tipo queriam fotografiar do Wilson ué me procuravam mano quando eu não não ia pra festa me ligavam mesmo uma da manhã você tá onde então ué pô já vim aqui com os brada ué pessoas que eu não conheço mesmo tinham o meu número eu tinha um bom número de pessoas que no meu telefone que eram só das festas mandar fotos mandar não sei o que eu quando cheguei quando comecei a fazer no coisa me comparavam muito com o Cátio ah não sei o que porque nós tínhamos amigos em comum ele chuva não sei o que eu também andei muito com ele chuva na link do ilho andei muito também com pise boy na link do ilho e pá com babo também e eu pusei eu falei pô esse ué me fala um bué que ele me reira ou qualquer coisa assim não sei o que eu falei não talvez mesmo é só boca e era mesmo só boca mano pra criar intriga intriga mesmo só mesmo esses dois tem que não sei o que esses dois não sei o que fulano fulano fala uma depois fica mesmo começamos a conversar Cátio Cátio também é um grande maluco não bate bem eu falei esse é maluco mora lhe conheci bem e aí começa muito tipo a coisa hoje em dia eu também lhe dou boete na cabeça ao Cátio Cátio é um gosto preguiçoso eu falei você tem que ser pelo menos tem que saber as bases de design tem que ter noção eu falei mas tipo graças a Deus ele já tá fazendo outras cenas também e isso é fixe e aí cheguei na Azuela me deram campanha do Belas campanha do Belas ok tá fixe comecei a fazer não sabia o que é um headline não sabia o que é com copo não sabia o que é conceito não sabia quase nada nenhuma depois eu meto um pin aí não sabia nenhuma tipo eu falei eu não sei de nada então o que é que eu vou fazer vou começar a perguntar o Hamilton embora também era um é um mas também ele tipo ele mesmo me falava que mesmo tens que fazer um se não vai passar mesmo me contrataram pra fazer não pra te ensinar o que você tem que fazer comecei a falar não sei o que com ele começou a me ensinar daqui teve boi de paciência comigo Hamilton acreditou muito em mim da forma que o Alvor acredita em mim porque porque eu gosto eu sou muito perfeccionista eu gosto das coisas bem feitas iluminação não sei o que bababá coisas mesmo assim bem feitas sombra e naquela época eu já eu pra ser pra começar a manipular fotos até um dia eu tava eu tava a sair a pé do coisa da clé pra 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 manhanga e eu disse no Augusto olha eu vou começar escreve eu vou começar a manipular a imagem eu vou começar a manipular a imagem mesmo tipo fazer mesmo bem as cenas tipo não vai ser só tipo pra fazer uma manipulação quando eu cheguei tipo já na zoela e o coisa o o o o o a Milton já via os meus mamos tipo já via as minhas cenas não sei o que após eu falei olha tá fixe bro então eu vou fazer vou arriscar comecei a fazer tá 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 fiz já três propostas mano numa noite meti os mamos na mesa tá aí papapá Milton pausou esse mamo tá muito bala eu já fazia 3D limpava já os mamos e não sei o que minhas fotos tipo tinham outro brilho desaberto a falar tipo mamo que eu vou pegar no chatter não vai tá como tá no chatter mano eu vou já vou manipular os mamos já fiz os mamos tá 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 quando quando mandaram no coisa na na cliente é cliente pausou viu as três propostas gente do Belas não é fácil não é fácil não é fácil mano tamo a falar de uma campanha que tava tipo há quatro ou três meses não vai e volta 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 aceitou ai Hamilton pausou disse Wilson aceitaram a tua primeira proposta não sei o que ui fiz uma ui olha campanha do Belas vai no Berense do Wilson ui ui eu não sabia mas tipo só o que ele me explicou é por isso eu digo sempre eu disse anteriormente que mano eu sou uma pessoa que basta tu me explicares a tua ideia ou que eu tenho o que fazer mano esquece eu vou fazer e a Wilson sempre foi um bom executor de executamento não executar eu gosto de executar manipulação mano eu fiz todos mambo não sei o que daqui entreguei as duas outras propostas guardaram trabalhamos só ai porque eu mandei 3 propostas vamos avançar com isso declinações aceitaram de primeira todo mundo aceitaram de primeira Belas não pode lá em cima falam o Wilson que vai começar a cuidar do Belas a partir de hoje é meu irmão eu era eu era designer do Belas na Zoella a conta do Belas digital offline eu bebi muitos brasileiros e a e a a coisa a senhora é brasileira era brasileira ai caramba ela gosta de iluminação gosta não sei o que gosta de brilho é minha irmã eu mesmo vou te dar vou fazer mesmo tu gostares ainda mais do nosso trabalho comecei a trabalhar comecei a ver boa de trabalhos fiz boa de campanhas do Belas comecei a 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 到了 bli a aprendi como é que eu posso também coiso am a organizar tipo é é morning senate porque 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 nas agências normalmente tem uma rede que eu já entendi a de redes e muito mais e pausei eu falei mano mas tipo vai começar a fazer os nomes que eu já sei fazer esse nome vou começar a coisa mas tem que meter com código não não é tipo um código de acesso não tipo os nomes saber identificar identificar pasta de fecheiro referência a imagem de shatterstock todo tudo é uma imagem design para ser organizado organização para que qualquer criativo que for lá para nuvem saber não é isso aí mano a poupé me falou olha lá mesmo olha eu acho que tu tens que aprender arte final quem que eu vou aprender eu não sabia tipo o que é uma arte final vai aprender com quem Oscar e tu e quem pai grande Oscar faz arte final que é uma coisa louca mano vocês não tem noção Oscar é um cota não gosta muito de redes sociais mas é mesmo era a nossa cota lá mas era um cara muito complicado se visitarem difícil a rede social dele vão entender as fotografias e aí quando o que ele tem pai aquela foto e a do pai e a e o Oscar era tipo um é o old school é o old school um gold lá e é bem antigo no design no coisa no design e o Nigga tipo era muito bom em arte um arte final ela é um arte finalista muito bom muito bem muito bom comecei lá apertar uma cota me ensina não sei o que não sei como é que é diâmetro não sei o que não sei o que eu estou aqui vou fazer como não sei o que milímetros sangria sangria olha tens que fazer isso tem que fazer aquilo mas não aprendi a fazer arte final falei coisa que tava me dá dor de cabeça porque menino não basta isso aconselho para todos os desenhos não basta só ver tu ver bonito no computador tem que ter noção de como é que vai ficar fora do computador a tua perceção no computador é diferente na rua a produção tens que entender o que tá no computador não que vai ficar na impressão e como é que vai enviar o ficheiro como é que vai fechar a tua arte e eu tipo ficava tipo eu não sabia desses mamãe era só tipo e a salvei acabou vou imprimir nós imprimir a boa ideia a dois a três a três a dois a três mano tu estás a meter alto dor mano se se falhar alguma coisa aí tu és responsável e nós tipo assinávamos termos quando é papai imprimir produzir e tá com erro é você a culpa é tua não brinca e aí eu fiquei tipo epá tá fixe então comecei a fazer tatatatá fizemos uma campanha é eu e eu eri do do coisa da salam que saiu depois 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 fizemos também é coisa eu trabalhei muito com ele eu gostava de trabalhar com ele porque ele tem a vertente escrita nega escreve muito tá saber e essa mulher pensa muito não sei que eu sei em nível de conceito ele ajuda mesmo ele está pega então ele às vezes tipo me falar ou eu não sou mora design tipo eu faço esse mambo porque façam por fazer mas eu gosto mesmo de escrever mas ele gosta mas não se vende como hoje ele é criativo e a então já não seja não sei mas nesse dia é coisa eu naquele no pano tava na zoela eu fiquei tipo é pá tem um bebê de todo mundo saber não dá para ficar tipo ah não vou vou tentar tipo e no grupo dos fulano do ciclano não vamos ficar com todo mundo e falava tipo conversava com todo mundo já e depois o eri tipo pausa coisa fizemos ele ficou como diretor criativo diretor criativo não supervisor criativo na zoela e a fazer um boi de mama juntos e fizemos tipo naquela época já tipo as pessoas tipo tá um açaí não sei que eu fiquei um um ano e alguns meses na zoela e a e depois aí daí fizemos uma campanha ainda juntos fizemos uma campanha da global seguros mano que nos elogiaram e aí tem aí tem aí tem no wilson fotógrafo e é tem lá no no guardado foi de um ano e alguns meses foi depois fui para a executiva executivo me mandou uma mensagem a queremos fazer isso e se queremos te contratar vimos que ia olha pá fixe depois começa até destaque internacionalmente as páginas internacionais começam a postar boi de mambo ganham a cena de sem retratos a preto e eu tive uma foto branco do mundo com uma foto da 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 do cabelo e a da e a com a menina acho que é seu nome dele o cadete e e fiz a fiz a cena não sei que é com com fiz a fiz a cena e depois teve uma entrevista na rtp áfrica não sei que é como é até boa de visibilidade tipo fora 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 das redes revistas revisivas e muito mais no jornal não sei que é e desde aí até agora só e os meus mamis só só giram pelo mundo mesmo e aí entrei para executivo no executivo era um executivo que podia coisa estava para ser a minha primeira agência porque executivo me fez entrevista antes de coisa quando é não antes da clã não quando eu estava na clé quando a clé estava a começar eles me chamam eles ainda estão aqui que nesse lado aqui como é que é como é que chama essa coisa acho que é doce vita mesmo aqui nesse lado do país e aí e aí eu tipo fiquei tipo epa tá fixe então vou lá quem me entrevistou é aquele cota aí como é que é o cota um cota bué truta e ele me entrevistou então eu já falei seu pai grande me entrevistou já se eu não vou te dar um salário de x não sei que não largavam as a clé não sei o que não sei o que não sei o que eu vi já todos olha vi uma uma ilha de edição mano eu pausei todos eles a fazerem mambo da iaia pacote o batata iaia não sei o que não sei o que eu falei pô seus mambo a vida fazer aqui na minha cabeça da da próxima moça indo fora não sei o que ué comecei a ver boé de ui me senti bem frio senti medo senti medo e aí neguei a proposta era uma proposta superior em termos do cumbu da clé mas eu falei não não vou interromper tipo a minha cena vou mesmo tipo e mesmo na clé e mora que os músicos dão boé de salo são bem malucos e muito mais mas vou continuar mesmo lembra uma tava desconformado era o conformismo depois fui para executivo executivo são mesmo executivos e é uma boa empresa fiquei lá fiquei lá também um ano e há um ano de um ano e depois da executivo fiz boa de campanhas para a toyota fiz campanhas campanhas para o bai e e na minhas campanhas sempre eu fui ou na minhas campanhas em todas em todo sítio eu gosto tipo de fazer mesmo as fotos e a fotografia o conceito conceito eu gosto de criar tudo todo o processo e de certa forma tipo as pessoas tipo vêm a me contratar mais valia estás a ver tipo 2 em 1 na minhas campanhas our social school isso dan elas mas pode encostar começou loco para a sponsоры e street somaticozense o cause 2 em 1,3 em 1 então tipo eu fazia tipo essas cenas, fiz sequer em άjebol Fiz Bad People, e eu pausei, eu disse, olha, então tá fixa. Conheci Bad People, depois, tipo, a gente tava mais cansado, queria, tipo, pausar mesmo, já sozinho. Falei, pá, tenho que pausar sozinho, tenho que fazer alguma coisa, tenho que abrir o meu espaço, não sei o que, blá blá blá. Isso, já 2022, 21, 22. E aí, depois, pausei, saí, no mesmo dia que eu, tipo, queria sair, me mandou uma mensagem nas autênticas. Eu já trabalhei com a Pupé, eu falei, já trabalhou com a Pupé, também, já trabalhei com a Séfora, ebá, já sei como é que é, como é que não é. Pauzei, eu falei, pá, então tá fixa, vou, vou coisa, na autêntica. Eu entrei na autêntica, eu entrei na autêntica, a autêntica me batizou como diretor criativo, uma coisa que raramente as agências dão a um angulano. Criativos angulanos, agora tá se tornando recorrente. Que, atualmente, agora, tipo, epá, já, as coisas já estão a mudar, e, tipo, aceitei de primeira. Fiquei só, atualmente, diretor criativo da autêntica, com muito orgulho, mano. Porque, epá, estou a fazer bué de mamos, além de fazer mamos, men, aquelas damas são bué trutas. Estou a falar, tipo, elas não se comportam como minhas bosses, estás a ver? É tipo só... São amigos, mas fãs de trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. São bué, são bué corretas e, epá, epá, é uma coisa mesmo fixe de estar lá. Todo departamento é composto por quantos designers? Já tive quatro, mas agora só tem dois, três comigo. Tem o Francisco e o Délcio Graciano. Um puto que também lhe contratei por via coisa, o LinkedIn. Ninguém me mandou uma mensagem. Eu vi, eu te... Mas ele seguiu antes de... E aí ele me disse, eu disse, ei, quantos anos me seguiu? Falei, ele segue, 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 segue. Não, ninguém é bom, ninguém é bom. E aí eu fiquei, tipo, yeah. Eu falei, pô, ninguém é fixe, faz cenas aí, não sei o que, mas, tipo, precisa, tipo, passar numa agência. Tem uma cena que ele postou do KFC. KFC, yeah. KFC, yeah, yeah, yeah. Mas ninguém tá fazendo um bom trabalho. Ninguém tá fazendo um bom trabalho. E aí eu tô a fazer direção e tem vezes que também, tipo, fico, tipo, aí mesmo, tipo, a fazer também os mamos. Embora que também ser diretor criativo não é só, yeah, eu sou o boss. Não. Niga. E principalmente nós que viemos já da técnica, da prática. Sentimos falta disso, então, não é só coordenar, não é só dirigir. Não, não é só meter a mão na massa também. Eu tenho vezes mesmo que eu lhes falo, tipo, manda esse PSD. Quando eu tô assim mesmo já saturado, que não tá a fazer o mamos, manda esse PSD. Quando eu mando o PSD, tipo, faço o mamos, pá, pá, pá. Comparo, põe assim as duas, faço um conselho, mando no grupo, na criativa, com eles. Eles perguntam, eles perguntam, eles perguntam, estão a sentir a diferença? Ficam aí a rir. Sim, boss, sim, mano. Olha, vocês são preguiçosos. Às vezes eles ficam com medo. É, eu lhe falo mesmo, vocês são preguiçosos. Você vai ao lado, fica a tremer. A tremer, ah, eu sou mesmo aquele boss que pega mesmo no mouse. Me comporto tipo cliente deles. Pego mesmo, olha, isso se faz assim, 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 assim. Quando tu vai fazer uma arte final, ei, ficam aqui. Fica a ideia como é que é, como é que se faz? Faço isso, 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 ontem, ele fez a primeira arte final dele, o Graciano, imprimiu. Ficou bem feliz, não, boss. Sound designers, são muito digital. São muito digital. Fazer, eu falei, não, hoje não vou fazer, faz tu. Não te dá o te douro de doze por três. Vai rir, vai ver o espaço. Você tá vendo o espaço aí? Vou explicar como é onde? Não, vai rir. Não sabem fazer link do coisa, do Photoshop com o Illustrator. Tá, dá o salvo no Photoshop, tá atualizando ali. Tá atualizando, não sabe, diga, tá vendo? Já me pô, tá sendo isso, não é assim, a gente, a gente, a gente vai te dar isso. Como? Os combos, não sabem. Tá, tá trabalhando no InDesign, tá, sabe, a gente do Illustrator. Olha, o Coisa, a Executivo, foi uma das empresas que me fez, tipo, começar... Eu aprendo muito os programas, mas muito rápido. Sempre, a tua praia sempre foi, depois do Foto Impact, o outro programa que tivesse contacto eram os Adobe's. Os Adobe's? É. Todos os Adobe's. E, 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 e tudo, tudo que é trabalho de coisa, mesmo, o Final Cut, trabalhei, quando tava na China, ei, nem contei essa parte, mas pronto. Minha história é mesmo, minha história. Minha história, deixa só, já, é, deixa só. É muita história. É muita coisa. É que tô tentando encurtar, hein, pra ver se coisa, pra cumprir, mas... Mas pronto, olha, é muita história mesmo, eu vou vos dizer, eu tenho muita coisa, tem muita coisa que eu não disse, pra não ficar, tipo, belão, mas... Aprendi o Final Cut, eu aprendo os programas, tipo, num dia. Mas o Final Cut é muito, muito, muito fácil. Eu falei, isso é, não, 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 não critico ninguém, acredita lá, dá um resultado do caramba. Tipo o Pinac, o Pinac, não, o Coiso. CapCut, acho que é CapCut. Como é? CapCut? Não, eu tô, é o, é o, é o, é o, ah, ok, também é um bom, também é um bom, um aplicativo, já desenvolveram pra computador. Sim, eu tenho computadoria aqui. Dá, não, a qualidade é a mesma. Esse bom vídeo aí, que é do, de Malan, xandar, 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 xandar. A qualidade é a mesma, mano, tipo, depois, tipo, de você, tipo, perceber a interface toda do, 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 do Coiso, tu vais entender todos os programas, mano. Rápido. É corte, mete na tua cabeça, corte, isso é o que? Transições. Transições, efeitos especiais, efeitos de coloração. Mano, quando tu, quando tu apanhas todas as camadas, porque também é feito de camadas, é um Photoshop, mano. Nós podemos também meter as camadas no Photoshop da forma, que é a timeline do Adobe Premiere, do Final Cut, do DaVinci Resolve, tudo isso, nós podemos fazer. Mas, tipo, um gajo, tipo, um gajo, tipo, fez, 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 aprendeu, e um dia eu pausei, falei, esse, mano, esse, mano, esse, mano, é, é muito basic, tipo, é muito, aprendi muito rápido, e não gostei. E, ah, fiz um vídeo, que também tá no Coiso, fiz um vídeo, que eu tinha acompanhado o Omix, e, ah, aprendi quando eu tava na China, e aí eu pausei, eu falei, ah, não, vou deixar, vou deixar disso. E, ah, e, ah, na Executivo, quando pausei na Executivo, fiz bué de campanhas, campanhas bué fiz, e, graças a Deus, as minhas campanhas na Executivo eram aceitas de primeira. Eram, tipo, o cliente tá a ver, tipo, ah, gostamos, tá aprovado, não sei o quê. Me deram uma, eu não sei, eu sempre me dão campanhas, eu sempre me dão campanhas. Os criatinhos chegam aqui e falam, epa, fiz uma proposta e aceitaram de primeira, que nem o Megalume, visto a entrevista dele, ele deu essa dica. Deu essa dica? Passava, irmão, rápido. Mas também tem que saber. Vamos já, vamos já entrar pra essa parte aqui da comunidade. Volta e meia, tipo, tem que saber qual comunidade, porque nós nos conhecemos, nós temos os accounts, que são nossos amigos, que sabem que realmente quem faz e quem não faz. Naturalmente. Tem que saber, não é só ouvir aqui e falar. Já pode responder. O quê? Calma, vou te responder já. Não é só ouvir aqui e falar, tipo, man, possas? Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Não, man. Tem o melhor dizendo agora. Tem o melhor dizendo agora. Eu vou te responder já. E, tipo, como eu tava dizendo, as agências, normalmente, me dão sempre a batata quente. Tipo, até eu ver aquela campanha que tá há anos lá. Eu tinha uma, na executiva, tinha uma campanha que tava, tipo, uns meses. Uns meses já, tipo... O Alfredo tá atrás de ti. Só a darei. A darei um bue de barra. Tá, tá. O Alfredo. Esse é o pai grande, o dono do coi. Nosso marimbondo. Do coi, do coi. Do coi. Tá, não. Da agência. Das agências. E aí, então... Epá. Me deram um buy. Por exemplo, bai, mano. Vou fazer buy. Vou fazer buy. Eu não sei nada do buy. que fazia tipo digital Dubai mas tipo nunca fazia tipo era mais tipo me deram eu era tipo o gajo que Ana Azuela era tipo tratava Global Seguros algumas coisas salam e belas porque porque era as marcas que eu realmente tipo tinha tipo aquele domínio rápido das cenas na sensação assim tu se a cliente gosta muito do trabalho já conhece a tua veia o teu estilo então e casou e algumas vezes tipo alguns alguns clientes mesmo te perguntam desculpa só trocaram de design né e aí quando te perguntam esse mambo a diferença não sei o que isso é meio chato me deram uma campanha me tentar me falar esse mambo depois o Mr. Bai que era o ali o alívio e a alívio já tinha feito boi de proposta eu falei esse mambo o diretor criativo já fez o Mr. Bai o alívio já fez tá me dá vocês querem me meter no fogo eu falei pô tô tô numa zoela de novo querem me fatigar ah não é esse mambo é básico mas ué básico como você que faz boi de campanha pro Bai tá negar tipo já tá tua tua vez aqui no alívio tá o alívio o Erikson depois não Erikson entrou depois deu fez tipo tipo umas duas semanas depois o Erikson tipo entrou e é tipo é pá falei nega como é que você como é que vocês vão me fazer essa campanha assim mano depois é complicado pô mas tava vijado um fogo tava mais demais aqui fogo é pá mas tá fixe não tem mais que eu vou fazer na entrevista sou bom trabalho sobre pressão mas é sobre pressão e a pausa eu falei tá fixe peguei na minha câmera eu falei olha assim eu para fazer isso toda a ideia foi minha fosse eu falei vou montar não foi explica uma minha ideia num diretor criativo quero fazer isso e isso e isso e isso e isso e o José pausou ouviu a minha ideia falou porra essa mãe foi isso pode passar mas temos que executar eu falei olha vou na margem eu fui no no coisa no No cháter Não tinha foto Da Marginal em condições Vou sair mais cedo hoje Vou fazer foto Fiz as fotos da Bahia Fiz as fotos Dia seguinte cheguei Comecei a fazer Mostrei as propostas Tipo de noite, de dia Como é que os mamães podiam Coisa Diferenciar o ambiente Eles tipo, ah não, tem que ser de dia Estragaram a minha proposta Porque eu estava a meter umas luzes Mesmo já A primeira proposta É sempre fiz A segunda você faz com preguiça E a segunda que vão aceitar Normalmente é assim Vou fazer isso já Leve E o pessoal vai ver A primeira está melhor Esqueci isso, vamos ver mesmo a podre E vais refinar tudo Vai ter que alterar tudo Para ir Porque você não quer Meter no birrentes Uma coisa da merda Está a saber Então E eu fiz a cena Mano Mandei Pediram algumas alterações Falei, pô Será que já aceitaram? Não vai assim Não vai O mambo entra Vai ficar tipo Uma semana Ou duas semanas Para provarem Mano Quando te falarem Não está provado Não está provado Vai ver outra coisa Eu falei Esse mambo que já teve Três, quatro propostas E os gachos que entendem Dubai É que fizeram Eu falei Estou fodido Estou fodido Eu vou estar me falando A Jane Wilson Parabéns Aceitaram a tua campanha Eu falei Mentira Aceitaram Não sei o que Mandaram já O que eu tenho que fazer As declinações Não sei o que Falei, pô Saí, meu irmão Só que explicou Por que que aceitaram Para mais bem Conceito, bro Explicou Tem que explicar Se não explicar Fica assim Só mesmo assim Aceitaram Não Só aceitaram Não Aceitaram Porque Pergunta Quem foi o dono do projeto Quem que dirigiu o projeto Aí Diz só Numa Account Olha, criativo Fulano disse Isso, isso Tem que ter também Um espaço aqui Para nós começar Não, vamos Até chegar Até chegar Vamos entrar nessa onda Porque tem pessoas Que vão vir aqui Vão começar a mentir Boé, tá vendo Ah, não Eu fiz Mas acho que aqui Já passou a vem Que mentiram Já, já Claramente Claramente Não vamos estar aqui A citar nomes Mas tipo Claramente Nós somos adultos E tipo Na nossa área Nós não podemos estar aqui A brincar de salvar Todos se conhecem Eu recebi Boas deligações Todo mundo se conhece Nós temos Aquele grupo No coisa Temos o Lestocabal digital E eu também Temos o outro Control C Control C Aí O inferno A DGA Queriam me matar No Facebook Tu não tem noção Tu não tem noção Mas pessoal Essa foi a história Eu tenho aqui Mais um em cinco Minutos E eu vou fazer Aquelas perguntas Bora, bora Let's get it Porque Se ficarmos aqui A conversar Vamos passar De duas horas Já tá uma hora Eu tava Wilson, responde Então Que é o melhor Desenho da Angola Não Eu não sei rir Eu não sei rir Todo mundo Vai pensar Que eu tô Bro, é assim Tipo É pá Aí pessoas São o que são Né E Todo mundo Não, não Eu tenho que ser humilde Pra tipo Não pensar Ah, não Eu só disse Não, calma Calma Vamos 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 aqui Baixar Algumas coisas Tudo na base Na humildade Respeito E muito mais E também Dá de César O que é de César Dá de Deus O que é de Deus Então Nessa 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 mesma vertente Eu não sei Eu não sei porquê Porque De certa forma Quando tu dizes Eu sou o melhor X, 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 x Ok Tá fixo Tu és o melhor Mas Prova isso Tu não vais me provar Com Merdinhas Merdinhas Estou a falar tipo Nós falamos Bué Tipo Tu sabes Nós falamos Bué Essas coisas No departamento Criativo Ah Isso tá uma merda Isso tá não sei o que Tu a falar merdinhas Tipo Coisas que Sem conceito Tu Quando Imagina Tu quando queres Tipo Ter Base Tipo Que é Notado Tu não vais Não vais Provocar Ou fazer Coisas Erradas Tipo Anteriormente E depois Volta e meia Continues a fazer A mesma coisa Estás a se contradizer Tu continuas a fazer As mesmas coisas E tu és notado Por causa disso Ok Estás a fazer mal E tu ficas O palhaço Da internet Estás a perceber Eu não sei se estás a entender Tipo É minhas Parábolas Mas tipo É entrelinhas Mas é É isso Eu não posso Eu se falar Tipo Ah Eu sou o melhor designer Daqui da banda As pessoas que virem Tipo Discutir comigo Eu vou lhe falar Olha Já fiz isso Já fiz isso Já fiz aquilo Já fiz isso Já fiz aquilo Já fiz isso Já fiz isso Já fiz isso Já fiz aquilo Até um Tem um base Suficiente Para Me segurar Tá sabe Tem uns pilares aí Que são os meus trabalhos Que estão Tipo A segurar essa cadeira Onde Eu só tenho muitas bolas de ouro Atenção Não Mas tipo Nós temos que ser Realmente reconhecidos Realistas Tipo O que é O que não é Tu não podes Bater no peito A toa Mano Eu quando escrevi Tipo Eu The goat Tipo Mano Eu já fiz muito Mamo Na fotografia Em Angola De certa forma Tipo Eu conheço Bode cotas Que também já fizeram Bode mamos Mas Eu não posso Depender dos cotas Para Me intitularem Que Eu faço bem Ou que Tipo Tu és o melhor Ou qualquer coisa assim Eu consigo Tipo Me fazer Uma análise Tás a perceber Do meu trabalho Eu sozinho Antes de tirar O meu trabalho Eu me analiso Eu me critico Sozinho É por isso Quando eu posto algo Tem Coisa Tem os views E vai Da forma que vai Mano Tás a ver Mano Tipo Tu não podes Tipo Depois Nós conhecemos As agências Nós vamos Procurar Se realmente Tu Fizeste Alguma coisa Que Fez o cliente Tipo Chorar Chorar Te abraçar Mano Não pode Resolver É resolver Problemas Quais são os problemas Que já resolveste E na prova Não dá Não dá mesmo Não dá É mesmo complicado Tem que ter muita calma Tem que ter muita calma A falar Mano Tem muita calma Senão Tás a cavar Tu estás a cavar Um buraco Tás a perceber Que tu Tu estás cego Tu queres Tu queres Ser só O gajo Que está na boca Do povo Tu não queres Resolver os problemas Dos clientes Resolver os problemas Dos clientes É o que? Mano É dar o trabalho Memo Em condições Estou a falar em condições Estou a falar em termos De arte Memo Tipo Artisticamente Tipo Visualmente Esse mambo Foi Bem feito Cabeça Tronco Membro Mano Tem pessoas que estão Aqui abatendo o peito Não sabe o que é conceito Você está a ver Estás aí no coisa Estás aí no No trabalho dele No portfólio dele Mano Está uma merda Você fica perdido Nas coisas que as pessoas fazem E anteriormente Tati fala Olha Eu fazia Não Os niggas Tipo Vão dizer Olha Eu fazia os mambos Para ter visualização Mas bro Antigamente Tu fazia Aquilo E tu continuas Fazer A mesma coisa Então estás Num 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 Ciclo Num Ciclo Numa Mesmice Do caramba Trabalha O segredo é Trabalhar O segredo é Trabalhar Trabalha só O teu trabalho vai falar Por ti Nem vai falar Essa coisa Não Tô top Dos criativos Da banda Não batem no peito A toa Chega É difícil isso Vai falar O top Criativo Design Depois o top Fotógrafo Foi difícil Nos tipo Ler o número Fala assim Tipo coisa Se eu falasse Diz 5 Aí estaria tipo Tipo Um limite Tu vai falar Do top Tipo De criativo E da banda É É pá Tempo tá correndo Não Calma Calma bro Chega Você vai bater Dois minutos Tá bom Deixa eu falar Deixa eu falar Primeiramente Kota Samu Samurai Muita gente não conhece Kota Samu Mas Kota Samu Tá por detrás De boi de coisas Da LS E boi de campanhas Publicitais Eu amo Kota Samu De pra tu falar Porque eu comecei A fazer spot Por causa do Kota Samu O Samurai O meu primeiro spot Que eu fiz No Delcio Eu já via O spot Do Samurai E depois Já me inspirava E depois Tem um Mas quem Tem um Mas quem Tem um Mas quem É pá É difícil É top Porque é três Não falei top Só falei Quais são as tuas Referências Ah referências Ah referência Então é fácil Kota Samu Bebi do Pata Designer Mambé Mambé O Humberto Do Shabbat Do Shabbat Ah yeah Humberto Humberto Yeah Mais quem Mais quem Mais quem Mais quem Nós putos Eu não sei Se eu vou pegar alguém Porque É pá De certa forma Tipo É pá Não sei Eu acho que Eu não peguei muito Da nossa geração Mas se for Tipo Para falar Das pessoas Que Que Têm Feito Bem Eu admiro O trabalho Deles Estou a falar Do Dorivaldo Embe Estou a falar Do Coisa Do Estou a falar Do Do Erickson Não estou a falar Porque são meus amigos Estou a falar Em termos Tipo De fazer Execução Execução Para falar Do Alívio Estou a falar De charamba Embora que você É muito maluco Eu já Queria pegar Muitas artes Tuas Que você Fica A brincar Refazer Não é sério Eu falei Olha Eu falei Vou pegar Numa arte Do charamba Ué Você é meu amigo Eu faço isso Com o Cátio Ele fala Ué Isso não está bom Tem que fazer Isso Melhor aqui Não Isso é coisa Eu falei Não Vou ter Vou fazer Esse Vamos No charamba Calma Já Eu vou Limando Olha Ué Fiz esse Mamo Em cima Da tua Cena Porque De certa Forma Quando tu Fazes Uma cena Tipo Eu pausa Assim Eu vou Olhando Vou ter Mais Ideias No Coisa Vai ter Uma outra Visão Acho que Podia Ficar Melhor Assim Assim Você Mora Aqui É maluco Agora Tua Vida Fazer Aquelas Manipulações Que Realmente Tá Fiz Tem Um Gustado Do Boi Tem um Gustado Do Boi Mas quem Mas quem Mas quem Que eu posso Vir Depois de mim Não precisa falar Mais ninguém Fotografia 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 É pa Esqueci alguma Alguém Designer Tipo Mano Tipo É pa Foi Também Temos Mais Tempo Fotografia Ah Imagem Angola Ok Tua Falar Tipo Os Dos Cotas Que Estão No Mundo Da Fotografia Já Há Muito Tempo Fazem Mamos Mano Já Há Muito Tempo Fazem Campanha Tua Falar O Pedro Soares Esqueceu Não Pronto Esqueceu Cabeça São Os Dois Mesmo Cátia Oliveira Mas Quem Tem Boa De Putos Agora Que Fazer Boa De Mano Fixa Qual É o Nome Dele Ai Meu Deus Tá Vou Meter Um Videomaker Também Fotografia E Videomaker Você E O Filó Tá Entregar Bem Também As Cenas E Aqueles Que Trabalha Com Dita Finha Esqueci o nome Dela Mas Tipo Todo Mundo Lhe Conhece Tô Falando Da Criatividade Do Lado Lado Mais Quem Mais Quem Mais Quem O Kim Nem Não Dá Para Esquecer Senão Vai Falar Que Estou Lhe Lá Mas Quem Mais Quem Mais Quem Tem Boa De We Olha O Lobato 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 Gostava Boa Gosto Boa Da Simplicidade Dele Audiovisual Gosto Mesmo Boa Ele Tem Uma Cena Mesmo Dele Ele é Boa Corporativo Institucional Estitucional Ok Ele Tem Tem Essa Cena E Um Gosto Tipo Gosta Boa De Ver Os Trabalhos Dele E O Gajo Não Trabalha Muito Com Manipulação E Muito Mais Mas Tipo É Old School Design Muito Fixo Depois Do Lobato Eu Fale Do Design Que Respeitar E Tem Outros Fotógrafos Que Eu Realmente Esqueceu De Alguém Eu Tinha Que Entrar No Telefone Para Falar Vamos Lá Não Ainda Não Eu Quero Agradecer Pelo Convido Mais Criativo É Para Aberto Para Mais Entrevista E Eu Gosto Não É Olha Não 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 É pá Não Ficam Pela Metade Do Quem Tá Aqui E Quem Chegou Até Aqui É Porque Conseguiu Ouvir Essas Duas Horas Mas O Meu Conselho É Ficar A Falar Bem Não Vem Aqui Batendo Peito Que Somos Sejam Mildes E Vamos Viver A criatividade Em Angola Ok One love Tchau 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 Tchau